Foi constrangida com um comentário nada agradável. Na rede social, não, porque isso a gente já sabe que existe aos montes. Ô, eu que o diga. Mas ao receber a conta em um restaurante em Petrópolis, sim, na conta dela, na região serrana do Rio de Janeiro, tava escrito um negócio, você vai ver na reportagem, pode rodar. Eu sei que eu tenho feito grande, mas nem por isso eu preciso ser utilizada por conta disso, entendeu? Esse é o relato de Patrícia Mello, de 42 anos, que usou as redes sociais para denunciar o constrangimento que passou dentro de um bar em Petrópolis, na região serrana do Rio. Em uma das postagens, ela diz que no dia 10 de janeiro foi comemorar o aniversário de um amigo e quando pediu a conta, uma surpresa. O que chamou a atenção não foi o valor, mas a forma de como ela foi identificada na nota. Eu saí pra me divertir com minha família e meus amigos e fui totalmente hostilizada e desrespeitada, sem motivo algum, só pela minha parte física, coisas que acontecem com várias outras mulheres. Muito indignada com a falta de respeito, Patrícia registrou o caso na delegacia do consumidor. A cervejaria também usou as redes sociais para pedir desculpas e informou que medidas foram tomadas contra o funcionário que cometeu o abuso e reforçou que o restaurante recebe treinamento constante com a equipe para que não aconteça esse tipo de situação. Eu resolvi não me calar porque eu acho que nenhum ser humano deve passar por esse tipo de coisa. Ser hostilizada por qualquer parte física, por qualquer... ser julgada a palavra certa.